Olá tudo bem? Tudo bem? Prazer. Prazer, Douglas, tudo bem? Tudo bem? Muito bom, tudo ótimo. Que bom nos conhecermos na Times Square. Yes, cantando na chuva, conversando na chuva, dançando na chuva. Douglas, é um prazer estar aqui com você. Prazer é meu. Ao invés de te apresentar, eu gostaria que você se apresentasse. Sou um sonhador, ator, sou brasileiro, tô aqui em Nova York há quatro anos, um pouquinho. Trabalhei bastante com exatamente teatro musical no Brasil e agora trabalhando um pouco aqui em Nova York. Tua experiência maior no Brasil foi no teatro musical? Isso, exatamente. O último trabalho que eu fiz foi Fantasma da Ópera, que ficou em Cartaz de São Paulo, no Teatro Renault. A Les Miserables também, que foi lá um pouco antes. Mudança de Hábito também foi super legal. Will Rock You, que foi no Teatro Santander. Meu amigo Charlie Brown, que a gente fez turnê pelo Brasil inteiro. É, bastante coisa aí. Tem bastante coisa mesmo. Qual a diferença que você, se é que existe, entre os bastidores no Brasil e os bastidores aqui em Nova York? É muito parecida no sentido de que, pra quando você vai trabalhar nesse meio, tem que ter realmente um background. Você precisa se dedicar muito antes. Fazer todo esse caminho de estudar as três artes, né? Dançar, cantar, interpretar, pra teatro musical, principalmente. E, mas eu acho que a preparação, o caminho é muito parecido. No Brasil agora eu vejo que tá um boom também de preparação, né? De escolas com curso de montagem, prática de montagem. Aqui também acontece bastante. Acho que no Brasil é um pouco mais recente, claro, essa história do teatro musical. Mas a gente tá aprendendo muito no Brasil, então eu acho que agora a tendência é crescer cada vez mais. Eu acho que a preparação é um caminho é parecido. Tá. E fundamental? Fundamental. Total. Porque a gente tem uma ideia de que vai acontecer, né? Quando você realmente quer alguma coisa, mas a gente precisa entender que é um caminho de construção, né? É uma construção que você faz com o tempo. É muito importante, né? Isso que você falou, porque não basta sonhar, você tem que se preparar. Total. Né? Então, não basta querer cantar, enfim, você tem que se preparar. É. Você, inclusive, também, além de ator, trabalha nessa área. Isso. Eu faço exatamente isso. Preparação vocal, direção musical. Tô muito ligado nessa área da música, que foi a primeira área que eu tive contato desde muito pequeno. Então, o teatro também, ao mesmo tempo, né? Mas a música pra mim sempre, sempre teve na minha vida, desde muito pequeno. Então, atualmente, eu também trabalho com preparação vocal, justamente pra quem tá se preparando pra fazer uma audição, pra entrar no espetáculo. Então, acho que é muito importante isso. É um trabalho muito mais focado nessa regularidade do que só se preparar pra um teste específico, sabe? Eu acho que acontece mais natural quando você já tem isso na sua vida. Você vai preparando o seu material, vai melhorando a sua técnica, focado no que você quer, porque tem todo tipo, né, de arte que você quiser fazer. Em Nova York, então, mais ainda, né? Muitas oportunidades, mas a oportunidade, ela vem e você pega se você já estiver... Não digo pronto, eu não gosto muito da palavra pronto. Me dá uma ideia de perfeição, de que tá tudo certo. E a gente, na verdade, nunca tá 100% correto. As coisas, elas são mais orgânicas, mas você tem que tá num nível que você consiga fazer aquele teste e se dar bem, e fazer um teste legal. Então, isso vem com o trabalho regular. E é isso, é um caminho. É um caminho de processo. Eu gosto da palavra processo. Processo, claro. Você que viveu, né, tantas experiências nos musicais no Brasil, você sente uma diferença grande, pouca, média, a diferença entre o mercado brasileiro, estamos na Times Square, são Chicago, enfim, em números musicais, Rei Leão, enfim. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, no Brasil não é assim. Eu acho que no Brasil tá ficando assim já. Eu acredito que sim. Hoje em dia, eu acredito que o Brasil tem um dos mercados mais fortes de teatro musical, porque tem muitos espetáculos acontecendo ao mesmo tempo. E muita coisa pra vir também. O brasileiro, o público em geral, tá aprendendo a ter gosto por esse tipo de arte que há, vamos dizer, 20 anos atrás não era tanto assim. A gente tinha um, dois, três musicais, principalmente São Paulo ou Rio, e agora você vê musicais espalhados pelo Brasil inteiro, os cursos de prática de montagem, por exemplo. Tem no Brasil inteiro também, tem várias capitais, várias outras cidades, além do eixo Rio-São Paulo, que estão investindo nisso. Eu acho que agora o Brasil tá com um mercado que eu acredito que já tá num nível bem legal de quantidade de produções acontecendo ao mesmo tempo e, na minha opinião, a tendência é só crescer. Ah, que bom. Tão bom visto. É. Tão bom visto. Então, na verdade, se a gente pensar que esse mercado vem crescendo, o ideal é que os atores se preparem. Isso. Se preparem na música, na interpretação. Exato. Ó, Rei Leão. Rei Leão aqui já tem a música. Se preparem, se preparem nesse sentido. Fiz aqui uma brincadeira, mas é porque parece um conselho, assim, muito distante. Ah, tem que se preparar. Mas é tão importante. Então, assim, trazer isso pra rotina. Se a pessoa que tá ouvindo a gente aqui, assistindo essa entrevista, e ela pensa, eu quero fazer, eu não sei por onde começar, começa investindo em você. Ah, eu não posso fazer todas as aulas ao mesmo tempo. Começa fazendo uma aula só de canto, talvez, pra trabalhar sua voz ou de dança. E aí você participa de um curso que te ofereça as três coisas, porque é muito importante juntar as três coisas também. Separadamente é de um jeito. quando você põe junto no palco, tudo muda. Então, é importante você ter esse trabalho regular, sem esperar que as coisas vão acontecer no tempo que você quer. Porque a oportunidade vem, mas ela vem pra quando você tá se preparando. Não pra quando você tá pronto, como eu falei, mas você tem que estar no caminho. Então, eu acho que estar no caminho é importante. Fazendo alguma coisa por você. O palco aqui em Nova Iorque, para os brasileiros, independente de toda a preparação artística, existe a questão da língua. Existe, e eu acho que o mercado, principalmente aqui americano, de teatro musical, no geral, nunca esteve tão aberto pra diversidade como tá sendo agora. A gente tá vivendo um momento histórico de abertura muito maior, de receptividade, de pessoas diferentes, de línguas diferentes, de pessoas que vêm de lugares diferentes, e não necessariamente pessoas que são do próprio mercado aqui. Eu vejo isso acontecendo, já tem uns anos que isso começou a acontecer, tem muito ainda pra percorrer, mas eu vejo que agora tem essa possibilidade, não só pra teatro musical, pra TV, pra todas as áreas. Então, eu acho que é um bom momento pra se pensar nessa... em expandir o mercado mesmo, e você pensar longe também. E a língua, sim, é muito importante, mas eu não acho que a gente precisa pensar que a língua tem que estar perfeita, porque se você não é americano, por exemplo, vou dar o exemplo daqui. Se você não nasceu nos Estados Unidos, falando inglês desde o começo, é óbvio que você vai ter um accent que a gente fala, que é um sotaque. Esse sotaque é o que você é. Você tem que ter orgulho de quem você é. Não precisa se preocupar com isso, mas precisa ter uma pronúncia legal. Então, o que eu digo é focar numa boa pronúncia, em saber falar bem as palavras e cantar, óbvio, mas sem a preocupação de que você não pode soar, por exemplo, com um brasileiro, porque existem papéis pra todo mundo, tem espaço pra todo mundo. A gente tem brasileiro na Broadway, um orgulho pra gente, Paulo Schott, brasileiro, ganhou um Tony, tá aí fazendo Ann Juliette now. Então, são pessoas que a gente olha e look up to. Então, a gente se inspira e fala, é possível, não é tão difícil, mas é um mercado muito competitivo. É competitivo, mas o Brasil também está bem competitivo agora, porque a gente tem mais profissionais se formando agora. Então, eu acho que a competição não é um motivo pra você desistir, é um estímulo. Você usa isso como gás ao invés de se desestimular. Conversando aqui, eu vejo muito brilho nos seus olhos. Ah, que bom! Mesmo num dia de chuva. Mesmo num dia de chuva. Que bom! E esse brilho nos seus olhos aqui em Nova York, aqui na Times Square, tem a ver com as suas conquistas? Tem, e tem a ver com as conquistas que eu ainda quero. Porque eu acho que a gente sempre tem alguma coisa a mais pra conquistar, né? Então, ter feito esses espetáculos no Brasil, com certeza me deu uma base muito legal pra eu entender como funciona. O backstage, a preparação, o quanto isso é importante, como a gente falou. Como funciona um show, um show dessa magnitude, um fantasma da ópera, Lenis e Haber. Que é um show de quase três horas de duração, com mais de cem profissionais envolvidos. Porque tem o palco, tem os atores que a gente vê on stage. E tem todo o pessoal da técnica, que sem eles nada acontece. E aqui, não acho que é tão diferente assim. É outra língua, mas a gente aprendeu muito com eles. Porque eles já faziam aqui há muitos anos. Então, muitos desses espetáculos que a gente vê, os maiores, o fantasma da ópera, etc. São importados aqui. São franquias que a gente fala. Então, a maioria você vai ver o mesmo espetáculo que você vê aqui, só que em português. Mas a estrutura é a mesma. Os figurinos, muitas vezes, vêm daqui ou vêm de outros países que estão em tour. Então, a estrutura é bem parecida. Então, isso me ajudou a sentir exatamente o que eu queria e o que eu ainda quero conquistar. Porque a gente tá sempre olhando pra frente, né? Independente da tua história como ator, você emprestou a sua voz pra algumas campanhas publicitárias. É isso? Sim. Sim. Fazia, inclusive, as vozes das gravações de algumas operadoras de telefone, né? Ligava... Oi! Eu tô te ligando pra te lembrar que você precisa pagar a conta, por exemplo, pra cobrar. Oi! Sou eu de novo! Então, sim. Fiz muito trabalho de voiceover no Brasil também. Bem legal. É um outro tipo de trabalho, mas que também tem a ver com ator, né? Não deixa de ser uma interpretação. Claro! Você tem que passar uma mensagem. Então, mesmo que você use só a voz, parece que é só a voz, mas tem muita coisa ali por trás. Esse trabalho que você faz aqui de preparação vocal, isso é para musicais, especificamente? É. Geralmente, o meu público, assim, os alunos que eu tenho, principalmente alunos particulares, são alunos que já estão focados ou já têm alguma história com teatro musical e querem aperfeiçoar a técnica ou estão começando, às vezes, na técnica de teatro musical e querem fazer audição não só para os Estados Unidos ou para o Brasil. Tem alunos que estão no Brasil. Hoje em dia, depois da pandemia, a gente teve essa adaptação para o online. Então, dá para fazer aula online. Então, eu tenho muito trabalho online também. E tem outros projetos que eu trabalho aqui, in person, que a gente fala pessoalmente também. A maioria é focado em teatro musical, mas é bem diverso. Algumas coisas são focadas em interpretação, teatro, mas 90% seria focado em repertório. Qual o caminho que pode não ser o mesmo que você percorreu, porque você tem uma vasta experiência com os musicais do Brasil, mas o que você sugere para esses jovens? O que eles devem fazer para chegar aqui? Acho que a primeira coisa é assim. Não desista. Muitas coisas vão acontecer no caminho, no nosso caminho, para fazer a gente desistir, às vezes. Não desista. Insista. Se você quer mesmo, insista. Você vai receber um monte de não, até você receber o seu primeiro sim. E aí, quando você recebe o seu primeiro sim, não é que todos os seguintes serão sims, mas fica um pouco mais fácil, porque você começa a acreditar um pouco mais e isso te ajuda. Então, eu acho que é não desistir, independente do que aconteça, independente do que falem para você, da experiência do outro. A experiência de cada um é individual. Você faz o seu caminho, então faz o seu e segue. Se você quer, continua. É muito importante, parece simples, né? Não é tão simples. Uma coisa é a gente falar, outra coisa é viver, né? Mas eu acho que se a gente tem isso desde o começo, já sabendo que não vai ser um caminho perfeito, com vários percalços, você já espera que vai ter percalços. Então, você não se decepciona tão fácil, porque quando acontece alguma coisa que não é o que você queria, você fala, ok, eu sabia que não seria perfeito, tudo bem, vou seguir. A gente dá dois passos para frente e um para trás. Então, a grande lição é não desistir. Não desistir. E tecnicamente? Acho que é planejar. O plano é muito importante, principalmente se você quiser sair do seu país. No país, já precisa de um plano também, porque você precisa entender o caminho que você está fazendo. Mas se você quiser ir para fora, para qualquer outro lugar, não só para os Estados Unidos, né? Tem a Alemanha, que está com um mercado imenso de teatro musical também. Espanha está crescendo para caramba. Então, assim, focar fazendo um plano. Se você já sabe para qual lugar você quer ir, focar na língua. Eu acho que é a primeira coisa, se você quer ir para fora. Paralelamente a tudo que você faz. De estudar o canto, dança, interpretação. Fazer curso de montagem eu acho superinteressante. Porque você já sente como é no palco. Você sente a adrenalina de colocar um microfone, cantar para uma plateia, se apresentar com frio na barriga. Entendeu? Tudo isso acontece. Mas eu acho que a língua é uma das coisas que às vezes vira uma barreira para a pessoa. Ela está num nível legal de canto, de dança, mas a língua ainda é uma barreira. Então, quebra essa barreira desde o começo. Se você já sabe que você tem um plano, faz um plano. Ó, daqui a três anos eu quero estar em tal lugar. Começa a estudar desde agora. Ou continue os estudos que você parou, se for o caso. Mas foca. E aí, entra numa imersão, por exemplo, desse repertório. Se você sabe que você quer fazer em inglês, começa a ouvir mais repertório em inglês. Se cerca de coisas em inglês para você ficar mais seguro, entender a língua falada. Uma coisa é a língua que a gente estuda nos livros, a outra é a língua falada na vida real. A gente não fala devagar. How are you? É uma língua orgânica, assim como o Brasil. Se um americano quer aprender português e ele vai comprar um café no Brasil, ninguém fala Oi, tudo bem? Você quer um café? Ninguém fala assim. Então, parece uma outra língua. Ou seja, você precisa abrir o seu ouvido. Então, a minha dica é, se cerca na imersão daquela língua que você quer. Se você tem o seu foco, faz um planejamento e segue o seu planejamento. Agora me conta, Douglas, e você? Você está feliz aqui? Eu estou muito feliz aqui. É? Estou. Não é... Bom, essa é uma pergunta interessante, hein? Dizer você está muito feliz aqui, ótimo. Não significa que é muito fácil aqui ou tudo está perfeito aqui. Significa o mesmo nível de correr atrás. Ou até mais, né? Porque tem o desafio da língua, tem o desafio de ser imigrante num país que não é o seu. Então, tudo isso contribui. Mas se você voltasse no tempo, você faria de novo? Faria. Tudo de novo. Tudo de novo. Sem nenhum arrependimento de nada. Obrigado, Douglas. Imagina. Prazer. Muito bom falar com você. Pra mim também. Muito bom te conhecer. Enfim, te desejo sucesso e que você seja cada dia mais feliz em busca do seu sonho. Todos nós. Obrigado. Muito obrigado. Prazer. Até ontem. Até agora Tchau Obrigado.